Yo, meus amigos! Beleza, Gizera Blocks na área trazendo mais um conteúdo épico relacionado a Black Clover aqui no canal E hoje nós estamos aqui no Clover Kingdom, rapaziada Porque como vocês podem ver aí, nós estamos com 21 milhões de dinheirinho, mano Então a gente vai tá gastando 20 milhões girando Grimório, como tá aí no título do vídeo, galera Eu vou tá mostrando os Grimórios pra vocês também, belezinha, que tá topzera demais E pra quem quer saber como que você farma rápido nesse jogo Eu vou tá deixando aí na tela pra vocês, eu derrotando o Rock Spirit, tá? Esse daí é o chefão, que tipo, é o método mais fácil pra você tá farmando aqui no Clover Kingdom, beleza? Então bora lá, mano, Grimório que a gente tá aqui agora, né? Tamo aqui com o Grimório do Jack, o Stripador, né, mano? Do Capitão dos Louva-Deus Verde, né, rapaziada? Esse Grimóriozão topzera aqui Ele só tem duas skills, galera, tem essa skill aqui e essa outra skill aqui, tá ligado? É um Grimório bem simples, mas pra iniciante ele é o melhor Grimório do jogo Guiseira, por quê? Por causa desse ataque aqui, esse ataque básico dele dá muito dano Tipo, muito dano mesmo e não gasta mana, né? Então, não preciso nem falar mais nada, né, galera? Mas vamos que vamos começar aí a girar os nossos Grimórios, né, rapaziada? Ó, pegamos aqui o Trap Magic, mano Pegamos aí o Grimório da Armadilha O Grimório do Sora É do Sora, se eu não me engano, né, galera? Grimóriozão do Sora, ó, vamos ver aqui, ó Armadilha, ó, dá pra ver aqui no chão, galera Tá bem transparente, mas acho que vocês conseguem ver, mano Uma armadilha aqui Armadilha contra, ó, vamos ver o que que é isso Show de bola E essa daí são as skills, tá ligado, rapaziada? É, tem que ter um cara muito, muito bobo mesmo pra pisar, tá ligado? Nisso Que daí ele vai atacar, né, rapaziada? Será que vai passar um bobo aqui, mano? É, hoje não, galera, hoje não Vamos girar aí mais o próximo Grimóriozão, então Aqui no nosso querido Clover Kingdom, vamos lá É, Trap Magic de novo Repetido, né, rapaziada? Topzera Magia do gelo, hum, magia do gelo é interessante, hein, mano Vamos ver essa skill aqui da magia do gelo, então Vamos lá, presas de gelo Ó, interessante isso aqui, mano Tipo um espião de gelo, show Fatiador de gelo, ó Ó, que isso, mano Ele spawna um pilarzão de gelo de longe Bloco de gelo de Jotun Ó, mano, ele faz cair, né, um artefato de gelo E explode como se fosse um meteoro de gelo, mano Da hora essa aqui, hein Ponte Ice, ok Ó, ó E tem o escudo de gelo Cristal, mano Olha esse escudo, galera Defende qualquer magia, tá bom? Muito bom mesmo esse escudo Só não defende diante de magia do aço, tá ligado? Mas vamos lá, então É, tá girando aí o nosso próximo Grimóriozão A gente tá com 18 milhões Estamos com bastante dinheiro Pegamos aí o Grimóriozão Magia dos Dados Cara, esse Grimóriozão aqui Eu acho que ele é fan É fan-made, velho Porque eu não conheço esse Grimóriozão no anime, não Cara, Grimóriozão dos Dados, mano Ele tem duas skills, galera, ó Tem esse Dardo Refletor aqui E o resultado de esquiva, galera Show de bola, mano Grimóriozão bem simplesinho mesmo Vamos lá Girar mais um pouquinho aqui, ó Mirror Magic Ah, mano, esse aqui é interessante Minha querida Mary Minha querida Mary Esse aqui é o Grimóriozão do Gauche, né, mano É do Gauche, rapaziada O brabo, mano Vamos ver as skillsinhas dele aqui Que eu tô bem curioso, ó Vamos ver o primeiro Refletir refrão Ó Interessante Olha, mano Essa daqui é aquele Vários reflexos que ele usa Quando ele ativa o O seu olho lá, né, mano Topzera Ó Refletir refrão grande Reflexão total Vamos ver Nossa, mano O tamanho desse espelho, velho Meu amigo E duplo real Duplicata real É quando ele faz aí Um clone de si mesmo Uma duplicata, mano Eu acredito que você usar skill É, mano, o clone também usa, velho Da hora, da hora Nossa, olha Roubado esse Grimóriozão Roubadinho, galera Ó, o cara até voou ali, mano Acertei ele sem querer, rapaziada Nossa senhora O cara pegou o Grimóriozão do espelho aqui também, mano Vamos lá Girar mais um pouquinho aí, então É, desejo de girar Opa, magia d'água O Grimóriozão da Noelle Vamos dar uma olhadinha aqui, ó No Grimóriozão da Noelle, ó Primeiro skill Beleza Segunda Interessante Ah, mano Olha que da hora Segunda skill É o escudo lá da Noelle Terceira skill Uma serpente de água Quarta skill Quinta skill Rugido do dragão Nossa, mano As animações são muito rápidas, velho Muito rápidas, mano Deu nem pra ver direito Mas tá bom aí Vamos que vamos, então Girar mais um aqui Cara, tomara que eu consiga pegar Um Grimóriozão lendário, rapaziada Já pensou se eu consigo pegar Um Grimóriozão lendário, mano Ia ser muito bom Ó, conseguimos pegar A magia de fogo, galera Vamos testar aqui A magia de fogo aqui, ó Primeiro skill Erupção Interessante Caldum's Brass Ó, essa casada aqui Ficou da hora, mano Purgatórios Cladius Ok Ó, e fogo azul E o Leo Ruggins Leo Ruggins Ah, não, mano Esse Grimório aqui É o da Mereoleona, rapaziada Esse Grimório é muito bom, família Me falaram que esse Grimório É muito bom pra farmar, velho É o Grimório da Mereoleona, velho Pelo leão já deu pra saber, né, rapaziada Olha essa skill, mano Leo Ruggins, mano É um leãozão Que taca um raiozão de fogo, mano Muito brabo, família Muito brabo, mano Nossa, tomei o ataque da Light aqui Show de bola, mano Vamos lá, então Girar Ó, o melhor Grimório que eu peguei até agora Com certeza foi o da Mereoleona Tá ligado? Ele é muito forte, galera Bem forte mesmo, mano Mirror Magic A gente já foi, né Vamos girar mais um pouquinho aqui, ó Ver o que a gente consegue Prep Magic, né Que é a magia de armadilha Do Sora Já foi também Ah, magia da luz Interessante A magia do Patry, né, mano Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Espada do Julgamento Ah, eu jogo tipo um ataquezinho De luz E eu posso ficar spamando, velho Olha isso Que da hora, mano Eu posso ficar spamando esse ataque Que roubado, rapaziada Vamos ver o Flash Divino do Céu Ok Raio de luz de cura Ah, esse aqui é a cura Show de bola Ah, eixo de luz do castigo divino Ok, mano Nossa, olha a área desse skill Ele faz uma explosãozona E tem a flecha do julgamento Que é aquele ataque até que eu recebi, tá ligado? Que joga uma flecha do céu em cima do maluco Uma espadona, né, galera Não é a flecha É uma espadona de luz muito braba, mano Esse Grimora aqui é bom Principalmente pela... Aquela habilidade que dá pra spamar, tá ligado? Olha, magia... Steel, Steel Magic Cara, esse aqui é a magia da... De Mercúrio, rapaziada É a magia de Mercúrio do irmão da Noelle, mano Não tenho certeza Vamos dar uma olhada aqui Ok Ah, não Eu sei qual que é esse aqui, galera Nossa, velho Olha que da hora essa skill Essa skill aqui é daquele cara, mano Nossa, eu esqueci o nome dele agora, rapaziada Acho que é do Klaus É o Klaus, né, mano O veterano Klaus Que usa um óculos lá Que tem a magia É ele mesmo, galera É o Grimório dele, mano Show de bola esse ataquezinho aqui Vamos ver Ó, muro blindado Show Agulha de aço Nossa, mano Ó, tu, 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 tu Vai jogando vários ataquezinhos E greve do aço, mano Ele dá um ataquezão brabo, mano Cara, curti esse Grimório, hein Grimório são top, rapaziada Achei da hora pra caramba ele, rapaziada Vamos lá, então Tá girando aí Porque a gente tem 7 milhões Dá pra gente testar bastante Grimório aqui ainda, né Vamos lá Claro Bora lá Magia do gelo A gente já foi, né, galera Magia do gelo Topzera Slash magic Já foi também, né Magia do Jack É a primeira magia que eu mostrei pra vocês Slash magic de novo Belezinha Vamos lá Magia da luz Show de bola Cara, será que só vai vir repetido agora, mano Magia do gelo Nossa senhora O pessoal tá tretando aqui Nível hard, mano Magia do gelo Steel magic Belezinha Ah, mano O cara me matou, velho E vamos ver, galera Agora é o nosso último Grimório E pegamos aí A magia do dado, velho Terminando com um Grimório Bem meme Bem ruim, galera Vou mostrar aqui pra vocês de novo Ele só tem um ataquezinho, mano Agora a gente vai ter que estar farmando De novo, né, galera Farmando, farmando, farmando Pra estar, pelo menos, tentando ficar com o Grimório Da Meriuleona Ou do Slash magic Que são os melhorzinhos pra mim agora Rapaziada Em questão do Grimório Do Asta e do Uno Ele fica na terceira torre do Grimório Só que, tipo, pra girar lá É um Tipo, eu juntei 20 Eu demorei um pouquinho pra juntar 20 milhões Pra pegar o do Asta e do Uno É um bi Bilhão Vocês não escutaram errado, mano Um bilhão, galera Um bilhão, mano Então, tipo Mano, pra eu conseguir um bilhão nesse jogo Eu tenho que comprar um servidor VIP Pegar a magia da luz Ficar num lugar onde o boss não me acerta Tá ligado? Um glitchzinho E deixar, tipo, eu spamando aquele ataque lá O primeiro ataque da magia da luz Derrotando o Golem Sei lá, mano Uma noite toda a FK Entendeu, galera? Pra mim conseguir um bilhão Esse é o único jeito de eu estar conseguindo um bilhão, mano Guiseira Blocks Vamos se tornar um vilão? Ó o cara aqui, mano O Dex, galera Muito brabo Bom, gente Mas esse foi o vídeo aí de hoje Foi mais um vídeo aí Mostrando alguns Grimorios aqui Espero que todos tenham gostado Eu vou ficando nessa, então Um forte abraço do Guiseira E... Fui!